Tua, não. Mas a minha também não tá, não. Mas por que que tu tá na dele? Eu acho que eu mudei de nick, alguém pode ter tirado, entendeu? Mas por que que tu tá na dele? Porque a dele dá pra jogar contra a Mobile na ranqueada. Ah, entendi, entendi. Chat, vou mandar o membrinho de vocês aí, mano. Vou mandar o membrinho. Bateu a meta. Quem quiser um membro, é só deixar o likezão na live. Não sabe o pessoal da Twitch também, mano, que tá aí fortalecendo a nossa livezinha. É, chat, mais uma feita. Vamos ganhar duas hoje. E aí, Alissa? Fala, Black 4508. Como é que tá, moleque? Falei o RS Santos, Neto Fluxo. Meu mano Arthur, um salvezão também. Festa do Coringa, vai. Não vou não, mano. Trabalhar. Esse vagabundo também não foi no meu casamento nem no meu aniversário. Aí eu falei, ah, vou trabalhar. E aí, 1533 Serais, um salvezão, hein, mano? Valeu, Rodney. Tamo junto. Valeu também. Calma. A Luma Bonita. Salvezão, Adriel também. Meu Deus, que Discord lixo. Por quê? Tá só caindo. Não tá caindo, não. Pra mim. Internet. Tá chovendo aqui. Aí chove. Olha, então a sua internet que é lixo, sua bandida do caralho. É, não é Discord. Não fala da porra do Discord, não, pô. Que isso, gente? A Lilia me xingou. Ah, não deixa não. Ah, não deixa não. Tá, seu doente. Aí, ó. Olha lá. Pô, agulha, você tá certo, eu tô do seu lado. Tá certo, agulha. Faz isso mesmo, agulha. Mesmo se me chamarem de machista, eu tô do seu lado, irmão. É mesmo, agulha. Machista, agulha machista. Fica desconectando a Lilia. É. Bora, meu time. Mais uma. Bora, caralho. Desse jeito, a Lilia vai querer folgar sexta-feira, rapaziada. Ah, sexta-feira é aquela folga. Ela vai dar uma folgadinha. De lado. Amanhã é live, depois é folga pra mim também. Ela tá doida pra fazer um sarradão de virilha no forró. Sexta-feira é dia do forrózinho, sexta-feira? É, Lilia? Oi? Sexta-feira é dia do forró, não é? Sexta-feira é forró nada. Sexta-feira nós estamos online rodando, trabalhando, fazendo... Não, mas e sábado? Sábado é o dia do forró. É sábado. Aqui tinha uns forrózinhos aqui também, sexta e sábado, mano. Mas, ô, isso tudo durão desse jeito aí, tu não dança nada não, viado. Mas eu não falei que eu tava dançando, não. Alguém que me capotou aqui nessa porra aqui, seus bandidos. Ô, por que que você parou de gravar vídeo, viado? Dançando era bom, hein, viado? Pô, viado, eu tava dançando bem pra porra, aí eu parei. Caralho, tava com uma malha molência já começando, viado. Parecia um Robocop, viado, dançando. Parecia um robôzão, mas melhorando sempre. Ele parecia aquele robôzão de festa. Mano, se tu passasse o feed rápido, não parecia até que era o Léo Santana, pô. Tava bem com o Léo Santana, ele já. Tava igual, viado, tava igual. Tava bem já, pô, tava bem. Mas na cabeça que vai começar o Léo Santana de Teixeira de Freitas, porra. O Reboleixo. Viado, você não gravou o Reboleixo, viado? Tô puto agora. Porra de Reboleixo. Viado, se você faz o Reboleixo, ia ser o hype, viado. Imagina ele, Reboleixo é bom, bom. Reboleixo é bom, bom, bom. E o Hudson lá dançando. Caralho, velho. E agora com o joelhinho novo, ele ia estar todo bobinho. Ele ia estar todo mole, molinho. Agora você vai ver a bagaçadeira. O bicho ia estar molinho, viado. Ele vai ser na boquinha da garrafa, ele ia vir como, será? Caralho, esse ia ser bom, velho. Caralho, velho. E não caiu um fila da puta aqui, menino, fazer a boba, não é? Pior que normalmente os caras dão uma moralzinha, né, mano? Isso aqui é dois, só uma, só, será uma. Não sei, depende da vontade do time. Cara, eu tô tão adiantado de hora na Blaze, que ultimamente eu tenho até ficado até mais tarde jogando FF. Quando eu tô enguiçado de hora, eu paro mais cedo, mas quando eu tô... Não, 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 deixa a galera ligando essa atapola aí, não. Se a hora tá adiantada, é o momento do jogo do time. Os fãs do Utsu vêm pra minha plataforma, que é que paga mais fácil, né? Você pode ver que ele joga com dois mil reais e eu jogo com cem, porque a minha paga mais fácil, mano. É não, Chate, é porque ele é mais viciado. E ele é mais rico, Chate, é por isso. E eu tô no finalzinho da obra, tá quase tudo pago, viado. Aí, ó, tá quase finalzinho, tá acabando a obra, é foda. Tá foda. Quando acabar a obra, eu vou... Mano, essa de 750, eu vou ficar pensando... Não, quando acabar tudo, eu vou lançar a de 750, pra ver se eu vou pra frente ou se eu vou pra trás. Que nada, esse cara, ele brinca. Eu vou abrir uma live show pra jogar os 750. Só com os amigos, live dos amigos. Vai gerar o V. Vê se acertar, molecote. Não, se eu acertar, eu jogo outra, mano, Max. Eu já acertei cinco em seguida, já pensou? Mano, Max, eu juro pela minha vida que se eu acerto, eu jogo outra, eu não paro. Pra vir, três milhão, mano. Por quê? Mais 700? Porque tu já ganhou uma, tu tá jogando... Mano, muito cara aqui, viado. Caralho, em cima aqui das casas aqui, de tudo. Fodeu, eu tô longe pra caralho. Serol, o cara na pedra. Bambulei, tu botou o gel até o portal agora. Tem cara na esquerda também, tá? Tá na pedra, é na pedra. Viado, alguém mira na pedra aí, viado. Mirei. Mira na pedra. Tô vendo. Portal, esse quem? Quase derrubimos, Serol. Em cima da casa, botou o gel no amarelo. Tá, já avançado, avancei. Vou pegar esse portal fudendo, viado. Pode pegar, pô. Vai, boneco! Cover, cover, cover. Tô subindo contigo. Em cima da casa tem, viado. Em cima da casa amarela. Tem não, tu sou eu? Ah, não, é você, viado. Quase que eu te matei, você não avisa. Viado, se tu me atira, eu ia ficar muito puto, viado. Não, se tu me avisa, tava fudido. Se tu me atira aqui, eu ia ficar puto contigo. Eu dei dois tiros. Na hora que eu não pulco, eu parei. Pézinho. Só capa em um boteco aqui. Viado, naquele dia só vai ter uma aí só. Ué, era só um roxinol. Mano, roxinol só não faz primavera não, viado. Meu pequeno roxinol. Fazendo essa porra. Au, 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 au. De caralho. Ficou doido. Ficou maluco. Eu jogar. Pé, 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 pé. Oi! Viado, sem salto é bom por causa disso, viado. O cara colado foi só no crânio. Colar dentro. Foi só lapada. Caralho. Ó, meu carro não faz barulho, moleque. Que agonia. Se eu quiser. A capa lá embaixo. Aí, troca. Silencioso esse carro aqui. Como assim, mano, Max? Não faz barulho. Ele é o Tesla, pô. Que barulho. Ah, elétrico, elétrico. Mano, Max, tu ganha 100 milhões de reais. E aí você pode comprar um carro, paga o que você quiser. Qual carro você compraria? Qualquer um. Mas eu posso comprar carro. 100 milhões de reais. Você pode comprar um, viado. O teu carro, você fala. Eu quero ter um carro brabo. Qual carro você compraria? Ah, uma Porsche. Tu com 100 milhões de reais, tu compraria uma Porsche? Viado, todo mundo é doido numa Porsche. Eu com 100 milhões, viado. Pelo amor de Deus. Guardar o resto, pai. Mano, eu com 100 milhões, eu comprava... Viado, uma Lamborghini Urus, uma Puro Sangue. Uma Puro Sangue, uma Urus. Uma pequenininha também, igual eu tenho, Huracan. Uma pequenininha, é, deixa uma pequenininha. Ó, eu pegaria ali. A gente vai comprar uma Porsche com 100 milhões. Não, não, esse cara é... Mano, é foda, mano. Vou guardar o resto, filho. Mas eu vou colocar. Mano, eu pegava um Monza, duas portas, mexido já. Tá. Correto. Tá, brincadeira é a seguinte agora. Com 100 milhões, mano. Mas qual carro você compraria? Levando em consideração o quê? Se você... Calma, que eu preciso fazer um negócio aqui muito feio. Pronto, fiz. Se você... Aliás, você compra o carro e o que sobrar vai sumir. Você só pode comprar um carro. Qual carro você compraria? Ah, um carro. É. E outra coisa, e outra coisa. Calma, calma que eu vou fazer a brincadeira ficar melhor. Calma, mas você vai fazer o que ele fale? Não, ele compra um carro e o dinheiro vai sumir, gorila. E a brincadeira é a seguinte. Esse carro que você comprou vai pra um concurso de carro mais bonito. O que ganhar o concurso recebe os 100 milhões de volta. Vai. Mano, um Bugatti. Viado. Um Bugatti Verão. Não vai ganhar, velho. Esse carro é caro, pô. Não é o mais bonito. É, ele é 40 milhões e não tem nenhuma multimídia. Ele só viu esse, pô. Ele viu no mais caro. Não tem multimídia, cara. Não tem bluetooth, pô. Cara, sem bluetooth, mano. Vai perder, pô. Vou comprar uma pagana, então. Uma pagana. Tem seis no mundo, só. Mano, é raridade, cara. É bonito, cara. É, velho. É muito lindo, filho. O Bugatti é muito lindo, pô. Viado. Não fica falando. E o Cegulinho? Qual que você pegaria? Fala pra mim. Mano, eu ia pegar um Rolls Royce Trunk White Gold. Viado. É um Rolls Royce, que ele é um SUV branco no ouro com diamante. Sim, sim. Olha aí, pô. Ele é mídia. Claro. Eu não acho bonito. Eu ia ganhar. O estilo dele não acha bonito. Não, pra ganhar um concurso. Não, pô. Pelo amor de Deus. Calado, rapá. Fala do teu carro. Fale por si só, seu bandido. Vieta, estou no carro desse cara, velho. Estou no carro desse cara, velho. Viu, Cegulinho. 100 milhões. O cara é meu carão, viado. Viado, uma Lamborghini roxa. Uma Huracan e o Evo Spider. Evo Spider? É. Pegaria essa. Mais padrãozinha também, porra. Mais padrãozinha que ele vai meter esse cara. É uma brincadeira. Mas o Lamborghini parece que é tudo igual, viado. É uma brincadeira, pô. Muda pouca coisinha. Não, um Aventador Revoelton, porra. É bonita pra caralho. Não muda muito da tua, não muda muito. Muda, porra. Tá pra cima, é V12. Ah, mas o cara não vai ficar... Mano, quem não entende que é assim, não acha que muda. Viado. Muda. Quem entende sabe que muda. Quem entende? Não, eu se eu vi qualquer... Manda que era na minha frente. Audi RS7, eu já tive um, hein, mano. Ó, quer um Lamborghini na porta que eu gosto assim, não tem? Ai, não buga não, inferno. É o carro maninho da história, velho. Porra, ele viu a gente, senhor. Na hora. Ô, gorila, volta, gorila. Volta, gorila. Gorila! Já era. Caralho, isso era muito desgraçado, viado. Viado, mas pra que que você pega a porra de um carro, viado, igual um doente e sai voado? Viado, cara, viado, pra que que você enjoga e se enjoga, viado? Ó, o cara no muro, o cara no muro, mano, Max. Minhas costas, viado. Viado, pra que que esse cara pega um carro e vai embora do nada, viado? Tem cara no muro. Dá um jornalho, desceu? É. Viado, esse cara é muito boteco, viado. Que desgraça, viado. Bora, pode jogar junto aqui, viado. Não dá, viado. Bora, caralho. Eu tô aqui, Uds. Que inferno. Eu tô aqui já, porra. Eu fui ali com o herói e voltei. Eu fui ali e voltei. Tá lá embaixo, tá lá embaixo. Vai, esse cara é muito boteco, viado. Você deixou ele na troia, foi? Eu deixei ele ir embora, viado. Viado, não tava acontecendo nada, Uds. Ele pega um carro e vai embora, do nada. É três de guardilá trocando tiro, vamos ali olhar, viado. Não, vamos só olhar, viado. Vamos só olhar, rapidinho. Caralho, eu chamei o Mano Max. Bora pra cá, viado. Ainda falei, ainda, mano. Esse Mano Max é o marginal, porra. Vou dar um de Nobru já, velho. Vai tomar. Tô fudendo, tô fudendo aqui. Tô fudendo muito. É porque tu falou que ele não faz kills, sabe? Ele quer, tá ligado? Ah, é. Pô, pra que eu... Não, eu achei que era esse morro, cara. Jogando pra cruza. O cara falou, tá no morro. Olha onde ele tá. Aí, revida comigo. Mas eu não falei pra ir pro morro, não. Fazendo uma pegada de baixo aqui de Brasília, pô. Sim. Não falou, não. Vai, Nayult, que há dois squad aqui, fi. Pega a pegada do morro, velho. Vai, vai, glotizada, vai. Vou virar, glotada. Um tiro, geral. Um tiro, geral. Boa, será usado. Aqui dá, hein? Tô indo. Tô correndo, dropei tudo. Esses caras aqui, viado. Dá, 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 dá pra mim. Escolha, escolha, ajut. Escolha disso aqui, ó. Vamos pra lá. Será que dá? Dá, 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 dá. Eu vi dois. Três, três lá embaixo. Caralho, Mano Max. Seu tá entre a vida e a morte. Um tiro, um. Viado. Viado. Deu, deu, deu. Nice. No último time, ó. Na última pipocadinha, né? É. Ah, não. Me dá minha mochila, Mano Max. Me dá minha mochila, filha da puta. Ah, vai tomar no... Viado. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Fica aí, Uds. Deitei um. Ó, tá outro, outro, outro aqui. Você nem tem Lutz, quer mexer no programa. Porque você roubou. Você já tocava três... Boa, boa. Tem duas, três ali, cara. É pra ele. Me ajuda, gente. Vem pra cá. Viado, vamos lá no gorila, viado. No gorila. Viado, não vou ajudar esse energúmeno. Me ajuda, velho. Por favor. Não vou, viado. Ele me abandonou, viado. Só vem, só vem. Não quero mais. Só aqui já quietinho, filho. Deitei um, dei capi outro e corri pra caralho. Eles nem sabem mais onde eu tô. Derruba aí o Mega aí. Me salvaram. Tá bom, tô falando aqui o gorila. Inimigo avisa. Ih, eu disse que eu vou gostar. Me pegaram, forte. Do nada de meu parceiro caindo aqui de paraquedas, rapaziada. Paraquedinha aberta e as porra. Vou pegar aqui. Já deu, Uti. Tem os caras aí, Uti. Poxa, é isso mesmo. Mas tu vai de Glock, viado. Pô, tu vai me espotar, Mano Marques. Aí, Mano Marques. Ai, ganha de cima, Mano Marques. Valeu. Ó o cara ali, ó. Ó o cara ali, Serol. Vendo aqui de Boca Rocha. Dois capis. Mano, que filada puta. Tomei 15. Viado, ele deu muito, mano. Filho do capeta. Cuidado, eu reboquei os caras na passagem aí, mas... Ah, Alisson. Salve, salve, salve. Salve na lojinha se alguém tiver aí, Mano Marques. Qual foi, Mano Marques? Eu cheio no você, eu cheio no você, Mano Marques. Tá. Vou ser mais, galera. Dá uma recuada aqui, Mano Marques. Tá, eu vou. Nossa. Não dá para salvar aí. Tá cor, tá cor, Serol. Estou voltando, estou voltando. Vou subir essa casa branca aí. Ninguém me tira. Salve a casa branca. Cara, pra aralho. Mas não... Não é safe, né? Mas ele vai sair, é. Não é safe. Vamos negativar aqui, então. Espera, cara. Será que nem que eu cheguei mais, cara? Vamos manter aqui a por baixo. Tá lá na amarela. Ah, voa amarela. Vamos amarela lá. Voltou no treinado na amarela. Fudeu, tá no treinado. Fudeu. Viado, quase fiquei, cuzão. Já vem voltando aqui, ó. Vamos por baixo da ponte. Tomei um diálpe aqui, feião. Ah, eu viado. Vai, Gui. Vai me ver, vai me ver. Dá pra ver ainda, Gui. Dê a volta, vem. Tem gelo na ponte, hein. Pode ter carro. Dá pra ver ainda, Gui. Só foi? Dá pra te ver. Dá, meu? Só vim, viado. Eu quero ir ali na caixa bugar. Estou todo fodido de loot, viado. Mas o risco. Pode ir, Gui. Pode ir? Faz gelo. Faz gelo e vai. Não tem. Não tem você, tá? Não tem gelo, não tem gelo. Vai, viado. Buga aí, já me salva. Ué? Tira, não sai, desgraça, velho. Cara ponte aí, velho. Cara ponte, Gui. Em cima da ponte ou embaixo? Caralho, mano. Cara ponte. Mano, esse diário é muito impura, velho. Pura. Viado, essa a gente tá ruimzinho de kill, tá? Nossa, Viado. Agora eu fiquei puto, mano. Cara ponte, mano. Gui, vai pela direita e vai lá pro final, viado. E o boneco que não faz mais gelo nunca, Utsu? Vai pela direitinha, negativa. Vai lá pro final, viado. Passa aqui no trailerzinho ali, ó. Nadando aqui? Vai ter que ser, porra. O cara tá em cima da gente, Zeró, correndo. Vamos correndo. Ainda falam que eu sou... Vamos rebocar ele aqui. Bora. Faz o reboque nesse corno. Essa foi ruim demais, viado. De kill pra nós, viado. Eu vou botar um ruim assim, o que é isso, cara? Nossa, tamo ruim mesmo. Quantas? Sete, tio. Cara, isso aí eu matei, desgraçados. Caralho, tô vivo até agora com zero kill. Cara comigo, um squad. Nem foi atirar nesse cara, velho. Tirei no outro, puxou pra esse miserável. Gurira, preciso de você aqui agora de novo, viado. Peguei. Ó, ligado, direitinho. Tô aqui, senhor. Vai, 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 gurira. Vai, gurira. Vai, gurira. Vai, gurira. Vai, gurira. Que eu tô mirando. Vai, 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 gurira. Vai, gurira. Vai, gurira. Derrubei. Gurira, direita embaixo lá. Se tem pegada aí, você vai matar todo mundo. Olha pra baixo aí, reto. Olha lá, olha lá, olha lá. Pau quebrando aqui, Serol. Pau quebrando. Caralho, tem o cara aqui do gás, Serol. Fudei ele. Olha pra baixo agora, gurira. Pra baixo. Pô, pegou meu kill ainda, desgraçado. Óbvio, fez a dojão kill. Matei mais um. Se faz, é tudo aí, tá? Não, tem sete caras vivos. Botei pra queimar. É um aí, quase do time do Mega, vindo pela água aí, viado. Mata esse solo logo. Vai, Serol. É um solo aí, Serol. Peguei descido. Caralho, velho. É cara pra cara ali, gurira. Cara pra cacete, velho. Gelo, gelo, vira. Boa, Rila. Olha a costa, tô vendo alguém. Ai, não, vou ver ninguém. Tudo aí, tudo aí. Skyler, tenta pegar a perda. Fudeu, acabou o gelo. Quebra, quebra. Gurira, a costa tá tua, gurira. Certo. 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 Onde você tava? Agora o portal por aí. Olha lá, direita. Posta, gurira. Fiquei no meio dos dois, viado. Era cara a costa, o down pra gente só me fudir. Desce daí, Serol. Boa. Eu não caio um pouco, tô de morrer. Caralho. Que pica, velho. Boa, boa. Boa. Um V3. Serol, só você matou, viado. Dá, ele gode, gode, gode. Mas tá bom, mano. Caralho, mas essa foi pegada. Só Serol matou, viado. Foi boa, foi boa, foi boa. Mas tá bom, foi bom, viado. Foi o segundo lugar, pô. Tá bom, tá bom, bora. Que azar que eu tive aí, mano. Cara na ponte, solo do Neida. Caralho, a gente separou muito, viado. Ainda fala aí, bora. Mano, o Márcio matou o cara sozinho, pô. O cara na ponte, do nada, filhote. Cadê o nosso like? Batemos o like também, chate? Batemos pra poder mandar uma moralzinha pra vocês? Batemos, batemos mais uma meta, mano. Quem quiser um membrane, deixa o likezão que eu tô mandando mais um da meta aí, ó. Mas tá bom, né? Eu tô mandando o mesmo. Sim, a gente chegou lá, pô. Segundo lugar, reboquei o cara ali em cima ainda. Tá bom. Já é. Essa última queda agora é só a gente catucar, pô. Eu vou catucar, eu vou catucar. Vai, Uts, lança aí, Uts. Uts sabe essa aí, velho. Vai, Uts. E lá? E lá? Vai meter essa? E lá? Ah, não, viado. Calma aí, vou ouvir um áudio do Nobra. Nobra! Já vai chorar no áudio, ele. Estoura no áudio e chora na tora. Deixa eu ver aqui quem tá na gravaçãozinha de amanhã. Eu, Udson. Oxe, nem que rapaz? Nós tá na gravaçãozinha, doido. Tá maluco, rapaz. Como é que é, rapaz? Viado, Uts, eu tô olhando aqui, a Nobra mandou um áudio aqui. Eu tô abrindo aqui o site pra olhar. A aposta que ele fez de mil reais pra voltar a cem mil, bateu tudo. Sabe que é onde que a gente perdeu? O Vasco e Fortaleza. O Nobra botou Handicap 2 pro Fortaleza. Ou seja, é como se tivesse 2x0 o Fortaleza. O Vasco meteu 2 também. Aí é como se tivesse empatado o jogo. Entendi. Perdendo. Caralho, mentira, viado. Viado, mil reais pra botar cem mil, viado. Bateu tudo, viado. Mano, não dá não, mano. Não tem como, bicho. A gente perde umas paradas muito, nada a ver. Igual o Vasco. O Vasco meter 2x0 é a coisa mais impossível do mundo. Caralho, viado. Precisava o Fortaleza fazer um gol só aqui. Vascozão, pô. Vascozão. Caralho, mano. Que azar da porra, mano. Último aí, você já sabe, né? Pegada louca. Esse aqui é a terceira queda ou a segunda queda? É a terceira. Terceira queda. Vambora, pra cima. Ainda criar. Ah, Lilia, mas dois seguidos. A gente tá bem nessa tabela aqui, Lilia? Não. Mas é claro do rudo. Acho que o Mega Gosto vai empastar. Ah, não. Ah, não. É o caralho. É, tem banho na primeira e segundo lugar. Ele tá ficando maluco, Leandrinho. Mega vai mamar. Não, a gente tá bem. Costa não, Lilia. Ele tava com 12 pontos. A gente com 45 na primeira queda, pô. É, mas agora ele já faz 30 aqui. Ah, e a gente fez 15. E nós fazemos 30 agora também. É, pô. Então. E aí? E aí? Eles tiraram, eles... Tamo com 30 pontos de vantagem ainda, pelo menos, aí. Papai, Araújo, você vai me pegar. Ah, então vai me... Vocês vão ganhar. Porra, vamos embora. Bora, bora. Última queda. Última queda. Sem sofrimento. Sem sofrimento, Dez. Vamos no foco, então? Bora. É segredo. Coloca aí, tá. Bora, bora, bora. Bora, bora. Joga o tambor pro alto, porque eu quero bater. Quero... O áudio até falha. O áudio falha, tu viu, mano, Max? O microfio tá ruim, o microfio tá ruim. Eu vou querer... Mas eu fiz isso manualmente, pô. Eu fiz manualmente essa falhada. Caralho. Olha o que mendelho quebrou. Um squad desencansado aqui, Viano. Essa barra de droga, só o que não vale no chão. Ah, mas você não quer por causa de mim aqui, Viano. Viado, deu um capão de dar porra nesse cara aí, gorila. O cara zona um barra de chão, Viano. Quem sabe essa lenda que eu morrendo é esse? Ô, Itz, deu um capão de sempre cacetado nesse cara aí. O cara zona um barra de chão. Tomei um x9 aqui, Viado. Ah, mano, vai tomar no cu desse cara, Viado. O que ele fez contigo, Itz? Porra, Viado. Me acertou 300, deu tempo nem eu atirar nesse filha da puta. Ele tava com um de vida, eu disse que eu dei um tiro nele, ele morreu. Não, eu acho que eu dei um tiro nele, um tiro. Mano, bora, sobe aqui, sobe aqui. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Pega no plinco, esse filho da puta. Sobe, sobe meu melhor amigo. Seu nome tá melhor amigo na quantidadezão, Viado. Não, 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 não. Pega ele, pega ele. Ah, eu entreguei, time. Eu entreguei, me salva, mano, Max. Mano, Max, eu te imploro, mano. Pra apagar, pra apagar. Aham, aham. Pelo outro lado, pelo outro lado. Mano, Max, tô aí, amigão. Mano, Max. Quebrei, quebrei esse porno aqui. Me salva, eu entreguei, velho. Poxa, eu sou filha da puta. Tem um aí em cima aí. Não, Glock não, sobe, sobe! Filha da puta! Pega o cara, velho, pelo amor de Deus! Não tá fazendo nada, velho. Aqui, ó. Eu tô sem arma de longa de... Caralho, Viado. Tá debaixo, hein, do Viado, mané. Salvando aqui, eu salvou. Vai salvar minha tia aqui em cima, Viado. Salvou, salvou. Porra! Ah, mal, mal. Eu fui, matei, 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 matei. Ah, ah, ah. Ficou um tiro esse cara, velho. Um tiro, acabou a bala, um tiro, acabou a bala. Ele trancou, sobe aqui, sobe aqui. Ó, filha da puta, vem cá. E aí, Glock não. Ele vai salvar aqui, velho. Peraí, peraí. Ah, Viado. Sabia que ele ia fazer isso. Finalmente, cara, não tenho bala. Finalmente, eu não tenho bala. Valeu. Eu não tenho bala. Fudeu. Salva a puta. Tem cara embaixo, cara embaixo. Pega a Balboa, hein. Dá um... Dá um pensinho aí, ó. Vai subir um aí, ô, mano, Max. Matar o de baixo. Matei, cadaleu. Mano, Max, salva o papai. Tá. Aí, salva o papai, salva o papai, mano, Max. Mas é claro. Aí é, garoto. Matou, Serol, trancado aí? Matei, matei. Vamos fazer 15 kills só com esses caras aí, mano. Aqui, ó. Ó, calma mais aqui de novo. Voltou de novo aqui. Esse cara tem mudo. Ah, ele tem coragem disso. Não, deixa eu matar ele. Tem embaixo aí, mano, Max, ali, ó. Tem mais um reviso na esquerda. Tá na parte de baixo, mano, lá. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Lá no... Não, Max, não te rushando, te rushando, Max. Esse outro aí. Eita, Eita. Boa. Minha habilidade tá carregando. Eita, todo mundo, seu cabelo. Beleidinho. I'm beautiful girl. Vamos para a Azul aqui? Eu tô sem arma ainda, velho. Tô sem arma ainda. Vamos pegar tirulhesa. Bora pra PEC, porra. Bora pra PEC. Cara comigo. Cavalo de muleta. Ô, descendo de Factora, hein. Puxou pro céu já pra ela. Ela voltou. Cadê ela? Hark Rollers. Let's get it, man. Vambora? Oi, oi, oi. Oi, tudo bom? Tô sem gelo. Ô, Jesus. O cara é louco demais. Vé, como que eu errei essa porra desse? Ô, tu abre aí, o cara. Esse foi na caça branca, ô. Ó, cadê ele? Subiu de novo. Subiu de novo. Subiu de novo. Subiu, ó, ganho. Cara, paraqueada. Opa, deixa aí no chão, porra. Cadê o meu peixe? Cadê o meu peixe? Tava aqui? Tá aqui o peixe, peguei. Cara, vim no Factório, doente. Boa. Pegou o peixe aí, né? Pegou o peixinho pra tu aqui, ó, meu peixe. Pega o Factório, pega o Factório. Acho que ele subiu, o cara da Factório. Bora, ele pegou o peixe e bola a gato. Viado, queriam a Coronha T pra jogar de fama, acho. Três. Pronto, tá exótico. Correu, correu. Bora pro barracão. Tô na praça da mão. É ele. Manda a busca. Esse cara tava bonzão de loot, rapaz. Mac 10 e XM8 e as porra. Cadê o meu? Daí? O cara é pouco anáquia, tropa. Não, não. Sumiu. Cinco só? Bora. Caralho, três caras comigo. Help me. Help me, man. Boa. É o bocão ainda é o bocão. Deu bocãozinho, tá dando mole. Caralho. Vamos ver, cara. Ush. Aquele quase rebocou. Mano, botou o poço, cara. Fizem M8 aqui, Serol. Vou ir buscar. Alguém vai pegar? Obrigado pelo silêncio. Também quer dizer não. É, o de lente de outra coisa. Achei. Bruco. Qual deve ser nossos próximos passos? Pô, vamos seguindo o fluxo, né? Eita, carai. Vou comprar um K3 aqui, rapaziada. Já já eu encontro vocês lá em cima. No desespero. Alright. Vai pra balinha de SMG aí, ô... Gorila. Bala de SMG, patrão? Oxi, oxi, oxi. Ah, mano, você não fez... Vem, não mata esse cara. Não deixa parar logo, mano. Eita, doido. Ele se machucou todinho, ele. Não, eu ia voltar nele fudendo, mano. Tem uns caras que atira do nada. Ih, o Diego... Bora. Sozinha ainda. Tem negócio aqui de gente morta, mano, mágico. Bora, patrão. Lutzinho. Qual é essa multilateria aqui? Pode ter bandeira por aqui. Vou espotar aí, mano, Mike. Toma aí. Tem cara na cidade, hein. Olha lá, valeu, caralho. O gorila, abriram o banco aqui em cima também agora. Bora matar esse daí. O cara correu aqui pra cerca. Tá aqui na frente, ele. Tá aí, senhor, tá ali na frente. Aham, já tô doido aqui, ó. Casa de madeira, casa de madeira aqui. Olha isso. Ó o caro, não faz barulho pra mim, velho. É mó brisa, moleque. Vou espotar, hein. Espotei de novo. Dois agora. Tá, céu. Perseguiu pra algum lado que eu não sei nem pra onde foi. Não dá pra dar um tiro nessa desgraça, velho. Vai tirar não, porra. Tinha outro cara lá atrás, vocês viram que marcou, não? Meu dronezinho perseguiu que eu nem vi pra onde foi, velho. Romero. Tô pegando tanta bala só de SMG, velho. Pra quê, filho? Não tinha quatro jogadores que precisam atirar, pô. Se não dá tempo pra atirar num time, pra quê que eu vou ficar? Você sabe qual é a pica maior, hein, gente? Ou você chega atrasado e não consegue atirar, porque já morreu todo mundo, ou morre todo mundo e você é o próximo. Não tem muito o que fazer nesse squad. Cara, vamos subir pra pack aqui, Viano. Bora, só pegar minha alpa aqui, pô. Tinha um cara aqui que tinha marcado... O cara tá upando ali embaixo, ali, mano. Mano, vou ali, vou ali em fact run, time. Rapidão. Cara, não, velho. Cara, dá dois dois, velho. Dá dois marcados a largar então, hein. Viado, mas o gureiro tá comigo, viado. É, dois dois, Seral. Eu prefiro o solo, prefiro o solo. Espotei, Seral, espotei. Olha lá, velho, ele tá te botando. Se ele morreu, volto. Aqui fudeu já, gureiro. Aqui acabou. Tem alguém sem o personagem, né? Tem, chamando o Max, vagabundo. Coloquei o Hayat sem querer, velho. Chorou sem querer. Olha lá. Você colocou pra jogar contra nós o 2x2. Foi mesmo. Ah, coloquei sim. Foi mesmo pra dar peito lá. Porque não tava aguentando. Seral, já tem um aqui, ó. Segura a loja. Tô dando a volta, velho, pra descer na cidade. Vai descer, não? Tá pra uma meada aqui, pega. Peguei ele aqui, Seral. Boa. Achou alguém, mano, Max, não? Não. Já tá se matando aqui dentro, gureiro. Se matando? Aham. Pode descer, pode descer que a gente tá se matando. É, vai tá aqui, não. Só que esse cara vai vir todo atrás da gente, velho. Tô descendo pela ponta de cá, hein, Seral. Vamos morder, vamos morder. Sim. Morder uma patinha desse bolo. Fazer. Formação, asa delta aqui pra cima deles. Tá indo pra I1. Tá indo pra tu, tá indo pra tu, tá indo pra tu. Estão muito confiante. Peguei mais um aqui, Seral. Um daqui tá quase indo. Matou? Matei o caralho, me rebocou, me tranquei. Tá onde ele? Tá aqui, ajuda aí. Ah, é, tem ninguém nessa porra, moleque. Ah, gureiro, tem mais um aqui, velho. Vou lá pra loja roxa. Quase não se achou. Chega lá, acabou. Não matei. Aqui, Seral. Marquei. Vou rir lá, vou rir lá, que eu tô todo quebrado. Eu tenho bagulho de voar, tá ligado? Tô vendo o squad ali, no... Na tiroleta, na guarita. A gente mata. Um squad guarita ali, gureiro. Eu tenho um teleporte, quer que eu bote o teleporte em cima da guarita? Ou é loucura? A gente vai morrer, a gente vai morrer. Se quiser, bota aqui, bota ali em cima da factory. Em cima da factory é bizu. Em cima da factory? Tá. É, mas vai por dentro aqui. Não, por dentro. Ai, Seral. Por dentro, velho. Ai, Seral. Minha lula. Não me deixe a morrer, meu. Quase eu rebuquei um. Caralho, mano, mas não vai achar ninguém, velho. É pra baixo, vai dentro, né, Carl? Viado, boteu o bagulho errado, velho. Vem, Seral, vamos subir na factory. Vou botar o portal bem aqui, onde a gente não consegue ver. Pega contigo já, pega contigo já. Tá aí dentro, ele. Já invadiu. Vem contigo. Meu Jesus, gorila. Eles tão vindo também. Subi, Seral. Subi, faqui rola. Deixei um cara 10 de vida. Ô, tem agulha aqui, se quiser. Seral, dois caras aqui, ó. Ah, mentira que eu tomei porradão de alpe, viado. Não, um tiro de alpe no peito, o cara me matou, viado. Que filha da puta. Finalizei. Do nada, do nada. Quem tiver perto da loja aí, pega o pai, valeu? Pegar o peixe? Pega o peixe, pega o peixe. Pega o peixe, fodeu, velho. Porra, se fudemos, Seral. Seral, ele me deu um tiro no peito de alpe, eu morri. Foi ali na cabeça, velho. Deitei um lá. Deitei mais um. Vai, mano, Max. Porra. Corre, Uds, corre, Uds, corre, Uds. Busca a gente, Uds, na loja, Uds. Não, Uds. Vai pra loja. Viado, não dá pra ir lá, não, mano. Dava sim, via. Pra baixo. Não para de correr, não, mano. Pelas casas, você igual uma ratazana, pô. Agora eles vão ir lá e vão te moer. Fudeu. Eu quebro os três ali, só. É, mas vai, mesmo assim, eu acho que ainda vale a pena. Minha habilidade tá te arregando. Porra, Uds, hoje era o nosso dia de ganhar dois campi, viado. Esses caras decidiam jogar separado. Ai, viado, uuuh. Tiro dá uma peluça aí, mano, ó. Uds, vai pro direito, vai pro direito. Garante mesmo. Não, 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 nem tente. Ele tá com atraso, pô. Ele tá com atraso, ele não vai. No abertão? Tombou. Ó. Viadinho, corre reto, viado. Esse cara vai ali, essa porra tá no maior baile. Esse cara vai me matar como, cara? É, o cara é lenda, porra. Bicho, madrinha. Ali é safe aí, é 20 danos, já vai correndo. E eu comentei pra nada, moço. Já vai tomando aqui. Já vai indo pro carro preto. Eita, caralho, vô. E aí, viado, soltaram os pretos. Vamos pra onde? Cai em cima da Factory, tem um loot meu lá em cima. Em cima da Factory. Cai em cima da Factory. Vai, vai, vai. Viado, vou cair no meu loot, viado. Será, não faz isso não, viado. Vai foder o batalhão. Não vou. Vai foder o... Ou eu vou entregar a paçoca, ou eu vou voltar forte. Olha os caras tretando muito. Porra, caiu um cara comigo, mano, Max. O Paulo tá comendo aqui, ninguém tá vendo, ô, gureiro. Peguei um bobinho aqui, cara. Olha que agora é ele. Time, voltei forte. Você fez seu papel, irmão. Vai levar essa daqui pra casa, pai. Gente, embaixo aqui. Vou sair de boa aqui ainda. Muito cara aqui embaixo aqui, ó. Cai, seu filho da puta. Peral, revivida aqui na árvore aqui. É um tiro, Peral. Calma que tem mais gente aqui. Muita gente. Borila, vem comigo. Me deu o pé, mano. Viado, dá tempo de sair, viado. Olha pra mim, olha pra mim. Vamos, Max. Peral, corta. Dá onde você vê, irmão. Você não atira nele, não, filha da mãe. Dá de alpa, filha da mãe. Não, viado, cara. Tomei um porradão de alpa aqui do vagabundo. Quase que eu saio, mano. Cuidado, salve hoje. Meu Deus, velho. Que isso? Cara, tem uma família dentro de fuck-rola. Tem nada de loot aqui, mano. Gura, tem o estalar de cura aí, ó? É que o cara vai me salvar, hein. Vai, vai, tira no pai. Vamos matar o Jack pra ele salvar o... Caralho, me fudir, viado. Vim salvar o ulti aqui. O cara deixou só eu olhar. Vai, viado. Entra lá. DT1, DT1, DT1. Pode ir. Tá indo o gelo. DT1, DT1. Tô tirou outro, tirou outro. Boa, boa. Tô indo. Avancei, avancei. Não, 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 não. Trolei, que é um cara no meu loot. Trolei, viado. No meu corpo, Serol. Ah, como é que eu trolo assim? Não é possível não, diabo. Caralho, velho. Tô só porradão de alpe uma atrás do outro. Eu não aguento mais tomar... Teca 1 de alpe. Deixa eu ver se desgraçado. Deixa eu ver aqui, pai. Deixa eu ver aqui, tá? Vamos macetar ele. Vem comigo. Boa, cara. Acabou o gelo, acabou o gelo. Bloqueado, bloqueado outro, irmão. Então vai. Tomei de alpe mais uma vez. Ganha, time, ganha, time. Ganha, time. Valeu. Ah, tem mais aqui. Mano, puxa o time do Mega. Ganha, nunca. Boa, cara. Ai, fudeu. A gente ganha. Escalizão. A gente ganha, a gente ganha. Já tá ganhando vocês já. Porra, outra escala. Tem dois acúmulos escaleiros agora, viado. Já viu, Ana? Vamos, Serol. Boa. Esquerda. Um tiro em um. Boa. Boa, boa. Aí, Serol. Quebrou. Quebra. Serol, cai não, Serol! Já era, entreguei aqui. Tá no lugar, tá no lugar. Tuas costas, tuas costas, tuas costas, tuas costas. Não dá, viado. O cara é retardado jogando, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Acho que ganhamos, acho que ganhamos aí, pô. Olha que lama, time de desligar. Ganhamos, mano. Segundo lugar, porque o pataralho... Batemos a meta. Batemos a meta, porra. Ganhamos, porra. Cara, ganhamos, porra. Ganhamos, porra. Ganhamos, caralho. Ganhamos, pô. Dois dias seguidos, tá maluco. Viado, ganhar campeonato já tá normal pra mim, mano. Já ficou fácil, já ficou fácil. Já ficou fácil, vai ter que dar uma outra meta. Viado, vai fazer a contagem de kill hoje, meu time. Os dois campos dois dias seguidos, Serol. Porra, tá maluco. Time, vamos à contagem. E tinha que dormir dois além de dois mil e quinhentos. A pica, a pica, que a gente vai dormir dois. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar a gente analisar o nosso desempenho. Vejamos, analisemos. Hoje eu baixei a meta, eu acho. Será que eu cheguei nos 30, Ud? Não sei, viado. Caralho, chegou. Eu cheguei uns 20. Eu cheguei uns 20, eu acho. Uns 20? Vamos ver como é que tá a contagem de hoje. 23, 23... Cadê? É aqui, né? Não, é aqui, ó. Não é aqui? Uhum. A gente começou dando buia, não foi? Não, então o top 11 é a primeira. Ixi, então vai. Então, 3 kills. Uhum. Mais 3... Não, aqui não, aqui é ranqueado. Ah, vai, Calica. E aí, tropa? Mais 5, 3 mais 5. Ok, 3 mais 5. Não, Sérol, calma aí, velho. Mais 8. Tá certo? É, ranqueado aqui, ó. É. Então é aqui que começa. É isso mesmo. 3 mais 5, mais 8. 3 mais 5. 8, 16. 16. 16. Agora aqui, 11. 27. Aqui. 7. 36. E aqui? 46. 46. Mantive a média de ontem. É. Mesmo que o de ontem. Mesmo que o de ontem. Mas eu comecei mal, pô. Depois que eu melhorei a gameplay. Vamos fazer do Mano Max, né? Ah, tá somando agora? É, a gente soma pra ver o desempenho de cada um, pô. Ah, cara, é análise, pô. Vamos lá. Mano Max 7. Depois ele vem com 8. Boa, 15. 15. 15, hein? Depois ele vem com 4. 19. 19, ó. Depois ele vem com 10. 10. 29. Reclamei com ele. Depois ele vem com 1. 30. Tá bom. Depois ele vem com 9. 39. 39. Tá bom, tá bom, tá bom. Ok, tá bom, tá bom, tá bom. Tá na média de um problema. Gorila. Gorila. Gorissa, Golira. Gorila. Começava com Gorila com 5, foi bom. 5, comecei bem. Depois ele fez 6. 6. 11. 11. Uhum. Ele fez 11. 22. Depois ele fez 6. 28. 28. 28. 28.